Tanto amor perdido Tanto amor perdido no mundo Verdadeira selva de enganos A visão cruel e deserta De um futuro de poucos anos Sangue verde derramado O solo manchado Feridas na selva Além do machado Avalanches de desatinos Numa ambição desmedida Absurdos contra os destinos De tantas fontes de vida Quanta falta de juízo Tôlices fatais Quem diz mata, mata Não sabe o que faz Quando dormir e sonhar Quando a fumaça no ar Arde nos olhos de quem pode ver Ter vindo em sinais Te alerta Desperta Pra selva viver Amazônia Insônia No mundo Todos os gigantes tombados Deram suas folhas ao vento Folhas são bilhetes deixados Aos homens do nosso tempo Quantos anjos queridos Guerreiros de fato De mortes feridos De mortes feridos Caídos no mato Vamos dormir e sonhar Quando a fumaça no ar Arde nos olhos de quem pode ver Derrida em sinais Porque alerta Desperta Pra selva viver Amazônia Insônia Do mundo Amazônia Insônia Insônia Do mundo Amazônia Amazônia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL